Você quase o matou, cara! O que você está fazendo? Você está no caminho, Miles! Você está no caminho, Miles! Eu poderia ter feito tudo! Como? Por atrapalhar ele? Isso não é o que nós fazemos! Tente me ensinar! Você é o que procurou com seus problemas! Você é o que ajudou para a revista! Revista? Estou mais, Peter! Estou com mente! Bom, eu não vejo mais um de dois! Como é, Bob? Estou mais forte do que o suco, Pete! Não escutei! E o que? Escutei-te? Sim! Escutei-te! O que você está fazendo? Eu vou me recuperar de vida! Eu quero ir para ele! Não! Não, Peter! Não! Veja? Não! Deveja! Não! Eu vi que senti-te com um pouco, com tudo o que é preciso! Ah, de píter! Dê costume por baixo! Por baixo, eu disse! Bah, mesmo que eu não estou a espelha, não estou a espelha! Ai que eu aprendi a fazer esse jogo, eu estou a espelha! Não, não! Olha o que! Não pode! Comparamento perfecto! Apenas que o lecola está indo a đây! Oh, você pode fazer isso. Ele vai me fazer um Spiderman melhor. Você só quer que você saia. Ai, eu não te esqueci. Estão o herói. Eu não me ficava. Por que você está fazendo isso? Eu fiz você! Me enviou! Eu sei que você não quer dizer isso! Tudo que eu queria era o que eu queria, pessoal! Mas eu não posso! Agora esta cidade pensa que eu sou o problema! Você acha que eu sou o problema? Mas eu não sou mais! Eu sou a solução! Eu estou a fazer isso! 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 Vamos lá! Eu estou a virar mais... Eu estou a virar mais! No canviar do que tem e salvo! Hoje tenaz a gerir! Eu estou a virar mais o que está cho�inha! Não tem anunquelling quem é isso! Seu puxão não... Eu não vou mentir mais de mitces! Você poderia ter matado ele! Eu sei que você está matando, Pete! Mas você é melhor do que esse! Eu sei! Eu sei! Mas... Não... Eles continuam a matar! Eu me culparei por isso! Eu preciso de um herói e... Se eu não sou que você poderia salvá-lo, talvez eu estaria em suas casas agora! Vamos, Peter! Espície, Espície! 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 Se eu não sou que você poderia salvá-lo, talvez eu estaria em suas casas agora! Esse tipo de poder é a razão por que eles estão perdidos! Não você, não eu! Espície! sympa! Espície! Espície com dois! O que é isso agora? Fim! 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 Tomei, tomei! Se não me espalhar! Isso é! Pronto, agora vamos fazer pão. Pronto, Peter, estarei com mente, que te salvamos agora com o pomem na axilar. Tomei que se pode! Tanto tempo, você tem que se salvá-se. Apenas! Apenas! Você vai! Não vou te ver! Apenas! 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 Vamos! 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 Este é um! Mi-a dado viaça! Mas o meu tato... Mi-a luat o que está lá. Cê mais? Cê mais? Ai, ai! Não vou nem cê de fogo! Cê se pode, mê! Dê, mê, mine! Você está TOMA! Eu mesmo! Você está vendo? E aí? Mais um pouco, mais um pouco, e o fazemos. Vamos jogar o safe. Eu já jogou o safe. Ah, olha. Estar um pouco, André. E aí? Pete, vamos lá, cara. Apenas se concentre na mea. Vamos lá. Estar mais forte do isso. Você ouve? Ah, não. Vamos lá para o seu lado. Vamos lá para que se pode. É isso, meu. Luz, 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 Luz. É isso, meu. É isso, eu estou conseguindo. Vamos, 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 vamos. Obrigado.